Música Nós estamos com o presidente da Angrade que vai nos falar sobre a importância desse evento. Presidente, como é que o senhor vê esse evento na data de hoje? Bem, o Enangrade, ele, primeiro, está ocorrendo agora esse ano, a 25ª edição, né, nós estamos comemorando o Jubileu de Prata do Enangrade. O ano que vem é o Enangrade, faz 25 anos. Ocorreu que no primeiro ano tivemos dois Enangrades. O Enangrade, ele tem uma função vital para as instituições de ensino superior, porque é o link que muitas instituições têm dificuldade de fazer com a realidade do ensino superior, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de avaliação e de supervisão, que é realizado pelos órgãos oficiais, seja o Ministério da Educação, seja a INEP, enfim, toda essa parte de regulação, de avaliação e de supervisão, ela é trazida para dentro do Enangrade com palestras para tirar dúvidas dos coordenadores, para esclarecer a respeito de como eles devem agir, como devem proceder e, nesse sentido, muitas instituições, sobretudo as de pequeno porte, elas têm no Enangrade um pé para conhecer as inovações sobre ensino, sobre projetos pedagógicos, as experiências de outras instituições, enfim, poder se atualizar. Porque, de fato, a grande maioria das instituições no Brasil tem até mil estudantes, então elas têm muita dificuldade de trazer seus coordenadores para eventos, para conhecer outras instituições, então o Enangrade é uma referência nesse sentido. Obrigada, presidente. Parabéns pelo evento. Obrigado, muito obrigado por vocês estarem aqui.